Olá, está começando mais uma edição extra, você já sabe, um programa que trata dos principais assuntos discutidos ao longo da semana na Assembleia Legislativa e hoje a gente vai tratar de três temas importantes. Educação, a mudança na divisão do percentual devido aos municípios, do ICMS devido aos municípios e eleições. E é sobre esse assunto, a campanha eleitoral deste ano, que eu vou conversar, vou começar a conversar com os dois convidados de hoje, meus colegas jornalistas Fabrício Corrêa, da Jovem Pan Florianópolis e João Paulo Mestre, da NDTV Cristiúma. E eu começo conversando com o João Paulo, a primeira participação de João Paulo, sobre a entrevista coletiva da Cúpula do TRE dessa semana, o presidente, o desembargador Leopoldo Brigmann e os principais assessores, sobre a preparação da eleição deste ano. Vocês devem ter acompanhado. E eu quero começar a falar a nossa conversa sobre a questão da transparência. Eles falaram muito da necessidade de ter transparência nas informações, de combate às fake news e ter informações claras, para que o leitor possa ter, fazer uma decisão consciente e segura na votação do dia 2 de outubro. João Paulo, obrigado novamente pela participação. Eu queria que você começasse a falar sobre isso. Parece que esse foi um ponto muito importante da entrevista do TRE essa semana. Legal, bacana. Obrigado também pelo convite, Gadotti também. Fabrício, é um privilégio poder estar contigo também aqui, dividindo esse espaço aqui na TVA, para a gente abordar esses assuntos. E esse é um assunto palpitante, não apenas nesse momento, mas até mesmo aqui nesse canal em que a gente está falando de uma casa legislativa, que é composta justamente pelo fruto do voto desse momento que nós estamos vivendo. Eu diria, em primeiro lugar, que foi protocolar, é o momento da entrevista importante. Eu acompanhei toda a entrevista com muita atenção, inclusive recordando para o meu trabalho aqui algumas informações que foram dadas. Ela vem no momento em que enriquece também, além de tudo, as informações repassadas aqui, que nós repassamos todos os dias aqui. Mas também o aspecto que tem que se considerar é que nós estamos entrando numa eleição em que não apenas as questões de fake news estão sob suspeita. O próprio processo eleitoral passa por uma desestruturação ou afeta a credibilidade do processo eleitoral. Achei muito importante a entrevista do Tribunal Regional Regional Eleitoral, muito esclarecedora. Vemos que a equipe aí do TRE é uma equipe experiente, se não o presidente do TRE, mas quantas eleições os integrantes do TRE já fizeram. E nós temos avanços muitos, que começa aí pela questão da urna eletrônica. Acho que ficou um momento importante, um momento que desflagra mesmo esse processo eleitoral. Nós, a cada dia, estamos entrando mais e mais no assunto eleições. Então, além de protocolar, sim, com fortuna, nesse momento, e foi um start para o processo eleitoral, ou faz parte desse contexto do start para a campanha, para a eleição desse ano aliado. Fabrício, obrigado novamente pela participação. Nós, jornalistas, a mídia, de modo geral, já temos uma participação importante nesse processo, até outubro. Informar de maneira clara, objetiva e ajudar o eleitor a escolher, né? De uma forma consciente e bem segura o candidato, não é? Consciente, segura e, acima de tudo, democrático. Obrigado, obrigado, ótimo. Obrigado também pelo convite, pelo espaço. Aqui na edição extra, já estamos quase que sócios aqui do espaço, né? Cumprimentos ao colega João Paulo Mestre também, prazer estar com vocês, com todos os demais colegas da TVA. Bom, processo importante por parte do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por meio do seu presidente, desembargador Leopoldo Brigman, que faz todo esse processo de acompanhamento, esse monitoramento, essa fiscalização, e eu diria ainda mais processo de auditoria também, que é muito importante, Gadotti, sempre muito questionável também, ou questionado, né? Como queira, pela população que vai às urnas a cada dois anos, seja nas eleições gerais, em âmbito nacional ou as eleições municipais. Sempre aquela dúvida, né? Essa dúvida não pode, ela precisa deixar de existir na vida do cidadão, na consciência do eleitor que vai pra sua urna no dia do pleito pra depositar seu voto e exercer, assim, a sua cidadania e se perguntar, será que o voto do tal candidato foi, de fato, pra esse candidato que eu votei ou foi pra um outro? Essa dúvida sempre persiste, né? Então, é sempre muito importante esse acompanhamento, não só as vestes do pleito eleitoral, Gadotti e João Paulo, mas também de maneira a anteceder esse trabalho, que é um trabalho minucioso, um trabalho que envolve equipe, envolve gestão, planejamento, de modo que tudo seja colocado em ordem pro dia dois, que é o dia do pleito, em seu primeiro turno. Então, a gente espera que realmente haja transparência, haja segurança pra todo o público eleitor que vai às urnas agora nesse ano. Estamos aí às vésperas do início oficial da campanha, 16 de agosto, quer dizer, vamos ter todo um trabalho aí de 45 dias até o pleito e que o TRE possa, nesse período de campanha, fazer todos os ajustes finais aí pra que tudo esteja em ordem no dia 2 de outubro, de modo também a se evitar levantar qualquer suspeita em relação ao processo eleitoral. É isso que todos nós esperamos. João Paulo, Fabrício citou agora a data 16 de agosto, que é a data de início efetivo da campanha eleitoral, quando os candidatos vão poder pedir voto, distribuir material, enfim, fazer campanha. A campanha nos últimos anos, devido às mudanças na legislação eleitoral, ela diminuiu de tempo. Hoje são 45 dias praticamente de campanha. Eu queria uma avaliação tua nesse sentido. Você acha positivo, negativo, favorece os candidatos já conhecidos, os maiores partidos, ou isso não tem nada a ver? Eu queria uma avaliação tua sobre as regras atuais e essas mudanças nos últimos anos sobre a campanha eleitoral. É, cara. Tem um aspecto aí que, como acompanhando, como jornalista acompanhando as eleições, eu prefiro mais tempo. E creio também que os candidatos mais novos preferem mais tempo. É cansativo? Se prova que não se está tendo economia, é pequena a economia, com essa redução do tempo. Veja, você citou aí, 45 dias para a gente conhecer aqueles que estão se apresentando para um processo eleitoral. Embora, neste ano, ou nessa versão de eleição, a gente está percebendo que a campanha, de fato, está sendo feita no período pré-eleitoral. Período pré-campanha eleitoral. Creio que esse foi o objetivo, quando mexeram nesse... Estabelecendo essas novas regras no processo eleitoral. Mas nem tanto como era antes, nem tanto quanto está agora. Eu creio que deveria ser um pouco maior esse espaço de tempo aqui, porque senão nós temos um favorecimento para aqueles que estão na vitrine, para aqueles que estão no noticiário o dia todo, que estão chegando ao eleitor todos os dias. Ah, mas alguém vai dizer o seguinte, o eleitor só se interessa mesmo lá na reta final para o processo eleitoral. Eu creio que isso é um engano. As pessoas podem decidir na última hora, no último instante, mas elas vêm construindo a sua opinião em relação ao voto com mais tempo. Então, eu creio que é pouco tempo que a gente tem para o processo eleitoral, não impactou financeiramente, não contribui para a questão da decisão, senão no privilégio para aqueles que já estão no processo eleitoral, que já estão nesse cenário eleitoral. Concordo com o João Paulo. Eu penso que seja um período realmente estritamente curto. 45 dias é um exército, um caminhão de candidatos, para que o eleitor possa fazer a sua escolha, acompanhar as propostas, acompanhar os debates. A gente tem percebido, inclusive, um tempo muito pequeno para algumas siglas partidárias durante o período de campanha, para os debates, para as campanhas políticas, seja no rádio, na televisão. Ou seja, houve inicialmente uma ideia muito boa, até diria, para fazer uma campanha em tempo menor, de modo a se fazer economista, também com dinheiro público, com fundos eleitorais. E menos cansativa para o eleitor também. E menos cansativa para o eleitor, menos exaustiva, Gadotti. Agora, o tempo é pequeno. Diante do número de opções, do número de candidatos para o Senado, para deputados estaduais e federais, na eleição proporcional, principalmente, é um tempo muito pequeno. Eu já ouvi relatos em pleitos anteriores, em eleições municipais e nacionais, de que eleitores chegaram e disseram que não vou tentar o candidato, porque nem sabia que ele concorria ao pleito. Porque se eu soubesse, por exemplo, teria mais uma opção de escolha. Então, realmente, eu penso que é muito complicado. Como disse o João Paulo, se a intenção, no primeiro momento, é economizar, não se percebe, pelo menos na ponta da linha, uma economia tão considerável assim. Eu penso que 90 dias, eu vou dizer aqui que não é um prazo bom, mas é, ao menos, um prazo razoável. Para se fazer uma campanha consistente, clara, de modo a levar conhecimento para o eleitor e fazer com que ele saiba das principais propostas em várias áreas essenciais na vida de qualquer cidadão. O que acontece? No período pré-eleitoral, que é feita a campanha daqueles que já estão no processo político, eles acabam, inclusive, fazendo essa pré-campanha utilizando o mecanismo público que já tem à disposição. Então, isso é uma desvantagem quando a gente defende uma renovação no processo político. Claro que, no ano de 2018, ele é atípico, e foi o ano em que nós tivemos essas regras estabelecidas, nós tivemos uma grande renovação. O Fabrício falou do aumento do número de candidaturas, e isso foi um assunto abordado também pelo TRE, que falou que, em 2018, foram 784 candidatos de Santa Catarina e há uma previsão de mais ou menos 950 nas eleições deste ano. Quer dizer, é muito candidato mesmo. A minha pergunta é a seguinte, eu quero voltar a falar sobre o nosso papel, o papel, lógico, de cada um, cada eleitor, mas o papel importante que nós, jornalistas e dos meios de comunicação, de modo geral, tem nesse processo, de levar uma informação precisa, segura, confiável, para permitir que o eleitor tenha uma decisão consciente, que ele consiga saber da trajetória do candidato, saber o que ele já fez, e perceber se as ideias do partido ou do candidato coincidem, não é, João Paulo? Você percebe que as pessoas estão mais conscientes em relação a isso, por exemplo, em pesquisar, em saber da vida pregressa, do que já fez na política e tudo mais? Olha, infelizmente, eu não sou tão otimista, assim, de que a gente tenha esse resultado. Só uma observação com relação ao número de candidatos, no momento que acabou as coligações, é natural, é até uma obrigação dos partidos políticos colocarem mais nomes. O que eu creio que nós vamos ter nessa eleição em relação a números é mais gente entrando no processo e logo se retirando dele. Eu quero crer que a gente vai perceber isso nesse ano em virtude do fim das coligações. Mas nessa questão da votação, o eleitor, eu percebo que nós temos um cenário diferente. Tem um número maior de eleitores que se tornaram militantes, mais presentes nas redes sociais, nos encontros físicos também. Tem mais gente envolvida no processo eleitoral, o que é positivo. Claro que nós entramos num campo perigoso, num campo de risco, quando nós levamos isso ao extremismo, quando nós temos uma bipolarização. E percebe-se que a diferença, por exemplo, nas pesquisas é muito grande no cenário nacional. Já o cenário estadual, onde nós temos, aí muito diferente do que nós temos no âmbito federal, no cenário estadual, essa militância, ela não é tão intensa assim como na nacional. mas acaba fazendo mais pessoas participando do debate, no dia a dia, se tem um pouco mais de presença do cidadão eleitor no processo político do dia a dia. É mais gente pedindo voto ou, pelo menos, vendendo a ideia de uma candidatura ideal. Então, é bem curioso isso aqui para Santa Catarina, porque nós temos aqui um número grande de candidaturas candidaturas que vão mais ou menos, diferentemente do cenário federal, vão aqui num cenário muito parecido. Nós temos um processo muito equilibrado aqui em Santa Catarina. Não tem ninguém hoje que estabeleça quem é favorito nessas... É um jogo bem interessante. Eu creio que a eleição para o governo do Estado de Santa Catarina acaba ganhando por isso, por essa participação que nós temos mais frequente, dessa paixão pela política. Cadote, a título até de observação, quero dizer aqui que o número de eleitores jovens também aumentou muito. Vai aumentar também nessa eleição. A gente observa, até em âmbito nacional, um aumento considerável dos jovens entre 16 e 18 anos, no qual é uma faixa etária que o voto ainda assim é facultativo, mas a gente percebe uma adesão muito grande. Se não estou enganado, de 15 milhões saltou para 57, 58 milhões nesses anos. Aliás, nesses meses, 2022, primeiro semestre, especialmente. Foi uma disparada. E um outro detalhe também, em âmbito regional aqui, são nove candidatos ao governo do Estado, o que não acontecia nos últimos 15 ou 20 anos. Nós tínhamos aí, no máximo, sete, oito candidatos ao pleito e agora nove candidatos ao governo do Estado, o que promete deixar a disputa ainda mais acirrada. Agora, se por um lado a gente espera uma eleição transparente por parte dos órgãos competentes, pelo TRE, até por parte de siglas partidárias, candidatos e tudo mais, a gente espera um bom comportamento também do eleitor. O eleitor possa votar com consciência, que possa pensar no conjunto, que possa pensar no coletivo, não pensar aquela questão de legislar em causa própria, que o cidadão, a sociedade cobra tanto dos políticos, nem se eu não voto porque ele legisla em causa própria. Agora, é bom também o cidadão fazer o seu papel, desempenhar o seu verdadeiro papel de cidadão, de pagador de impostos, também não pensar no lado dele, trocar voto por tijolo, por saco de cimento, por alimento, cesta básica, gasolina, vaga de trabalho, isso aí não leva a nada. A cada pleito que chega, a cada dois ou quatro anos, enfim, a gente tem uma esperança de que o Brasil possa mudar também nesse aspecto. Eu penso até que já melhorou muito, mas ainda estamos um pouco distantes de um cenário ideal. Eu, Gadotti, não sei se vocês concordam, mas eu, lamentavelmente, vejo dessa forma, a compra e a venda de votos nas eleições. Esse é um outro aspecto também que precisa mudar. É, eu acho que o voto, o voto, ele precisa ser um gesto de futuro, precisa ser um instrumento não de futuro e não do passado, porque se ele for de gratidão, ele passa a ser um instrumento do passado. Não que, para isso, o eleitor não deva levar em conta o histórico do candidato, mas o gesto em si, ele precisa olhar para o futuro. para fechar esse bloco, eu queria uma opinião de vocês bem rápida sobre participação feminina. É uma pauta forte cada vez mais. Como é que vocês estão vendo aí, já com essa, digamos, essa pré-nominata de candidatos, sobre os nomes colocados pelos partidos, as mulheres, que os partidos estão colocando à disposição do eleitorado? Você olha as majoritárias aqui no Estado de Santa Catarina, em termos de presença feminina, você olha as próprias listas dos partidos, o número de mulheres ainda é muito pequeno. Eu acho que, nesse item, nós estamos patinando e patinando bastante. E olha que o nosso Estado, Santa Catarina, é um Estado que, sob esse aspecto, está entre os Estados com o melhor envolvimento das mulheres. Nós somos um Estado, nós não podemos comparar o nosso Estado com alguns da federação, onde ainda reina essa política machista. Santa Catarina tem vários avanços, mas, mesmo assim, eu vejo que nós, de novo, vamos para uma eleição em que os partidos políticos têm dificuldade e trata-se da seguinte maneira, precisamos de mulheres para preencher o que estabelece a legislação. Isso é muito ruim quando se faz esse tipo de apelo, mas é uma consequência do que a gente tem nesse processo. Fabrício, avançamos, mas ainda temos muito a avançar nesse aspecto, não é? Exato. 53% aproximadamente do eleitorado no Brasil é composto por mulheres. E a gente espera por mais mulheres também na política. Eu vou dar como exemplo aqui regional, até não só regional, mas local, na capital catarinense, a Câmara de Vereadores em Florianópolis elegeu agora, no último leito de 2020, mulheres, pelo menos cinco. Quer dizer, já aumentou a representatividade feminina na Câmara de Vereadores que até pouco tempo custava para eleger uma. Então, na última legislatura nós tivemos uma, na 18ª, essa atual, que é a 19ª, são cinco. Quer dizer, a Galeria Bilás, Gadotti, que você conhece bem no hall de entrada da Câmara de Vereadores, vai ter agora, na passagem da 19ª para a 20ª legislatura, uma Galeria Bilás mais ampla, uma foto lá de mais mulheres que passam a representar também aquele parlamento. Quer dizer, eu digo isso até como um exemplo. A gente viu aí mulheres eleitas em 2018, em 2020, espera-se que em 2022 possa também esse quadro ser ampliado. Agora, é possível avançarmos, sim, de modo a dar mais espaço para a mulherada aí na sociedade, não na sociedade, mas na política, eu diria, mais espaço para as mulheres, porque realmente elas são muito importantes para a nossa democracia. João Paulo, Fabrício, vamos fazer um breve intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra desta semana e o tema desse segundo bloco é educação. A Assembleia Legislativa sediou durante a semana o 4º Simpósio Nacional de Educação, que é promovido pelos Tribunais de Contas do país e o 3º Encontro Nacional de Promotores e Promotoras de Justiça da Educação, que tratam do tema, que é promovido pelo Ministério Público. A gente, até um assunto que está relacionado com o bloco anterior, a eleições, não tem como pensar num país melhor, com desenvolvimento sustentável, sem pensar em investimento em educação. É isso que os participantes discutiram durante a semana e que a gente vai conversar um pouquinho com os nossos convidados de hoje. Os meus colegas jornalistas João Paulo Mestre, da NDTV Criciúma e Fabrício Corrêa da Jovem Pan Florianópolis. Fabrício e João Paulo, não tem como, efetivamente, discutir, pensar numa sociedade melhor sem falar em investimentos em educação. Eu queria primeiro começar com essa reflexão e pedir que vocês falassem um pouquinho sobre isso. João Paulo, por favor. Gadotti e Fabrício, essa questão da educação, eu percebo, acompanhei boa parte desse encontro e a gente percebe uma preocupação em unificar o discurso sem perder as questões culturais, locais. Vivemos em um país continental, vivemos em um país com diferenças muito grandes quando a gente trata de questões culturais que precisam ser levadas em conta nesse processo eleitoral. Entretanto, há outros aspectos que eu não entendo como o país não consegue verticalizar melhor. Eu vivi muito, fiz muita cobertura de greve, de professores, quando o debate sobre educação era um só. O debate era exclusivamente sobre a questão salarial dos professores. Felizmente, isso está diminuído hoje já permite que a gente tenha eventos como esse para discutir mais sobre a educação brasileira. Mas nós devemos muito, estamos devendo muito ainda nesse aspecto, porque normalmente, agora, por exemplo, período eleitoral, a questão de educação, ela vem como prioridade na pauta de todos os nossos governantes. Mas depois, essa orquestra não consegue tocar uníssona, ela não consegue unificar o tom a respeito de educação. E eu acho que o país precisa verticalizar melhor alguns aspectos que foram tocados nesse encontro. Então, nós estamos devendo muito quando se fala de educação, ou seja, priorizar de fato. Antes da tua opinião, Fabrício, vamos ouvir, quero pedir vocês acompanharem as falas, os apoimentos do presidente da Assembleia, Márcio Sopelza, o procurador-geral de Justiça, chefe do Ministério Público, Fernando Comim, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Adircelio de Moraes Ferreira Júnior. Eles falaram sobre os dois encontros sediados pela Assembleia. Uma oportunidade única de debatermos nacionalmente um evento importante da temática da educação, um tema sensível à nossa sociedade, da mais alta relevância e que por meio deles, desse tema, a gente consegue enfrentar vários outros problemas sociais. Enfim, e é uma oportunidade com palestrantes de renome, a gente discutir os rumos da educação do nosso país. É um momento em que os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, no Parlamento, estabelecem discussões importantíssimas sobre o futuro da educação na nossa nação, no nosso país. Primeiro, essa parceria do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da Assembleia Legislativa, aqui na Assembleia Legislativa, esse importante evento que o Tribunal de Contas realiza vinculando a educação, tratando da educação. Fabrício, a gente percebe pelos depoimentos que a educação deve ser tratada de forma integrada e com prioridade pelos governos, com uma forma de política de Estado. Eu quero acrescentar mais, Gadotti, investimentos. Educação jamais é gasto. A gente tem que entender, compreender que educação é o pilar na vida, o pilar de sustentação na vida de qualquer cidadão e é investimento. Importantíssima essa iniciativa do Ministério Público de Santa Catarina, juntamente com o Tribunal de Justiça, no espaço cedido pela Assembleia Legislativa para esse debate, para esse encontro amplo, que marca, inclusive, Gadotti, no último dia 6, 6 de agosto, foi o dia nacional do educador. Então, a todos os educadores, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil, nossos cumprimentos pelo trabalho realizado, a gente sabe o quão importante esse trabalho, esse trabalho de valorização que precisa ser feito, como disse o João Paulo, a categoria pública que tanto contesta, tanto reivindica por melhores salários, enfim, a gente sabe que é uma amplitude, se a gente for debater cada questão que envolve a educação. Agora, a educação, quando se fala nela, especificamente, muitas vezes, se associa ao público infantil, ao público adolescente. Não, a educação é para todos, a gente aprende a cada dia, né? Então, é importante realmente que esses debates aconteçam no âmbito de melhorar a qualidade da educação em nosso país, tendo em vista que esse ano é um ano também de eleições, como falamos há pouco, no bloco anterior. Então, é muito importante, sim, que mais eventos, outras iniciativas semelhantes a essa possam ocorrer, não só na Assembleia, não só por iniciativa do Ministério Público, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, mas por outros órgãos de controle também que possam se envolver cada vez mais nesse assunto que é muito relevante e importante na vida de todos nós. O Fabrício Gadotti, veja só, durante esse evento se falou muito, se tratou, e creio que no tom necessário, há uma questão bastante simples, ou deveria ser bem mais simples, que é a questão da infraestrutura das nossas escolas no país. Nós ainda temos cenas lamentáveis em se falando de infraestrutura, que é o mínimo, que é o fundamental. Quando a gente tem, nós temos um contrassenso muito grande hoje na educação brasileira, algumas escolas inserindo o computador, inserindo a tecnologia numa velocidade bem interessante, entretanto, em escolas que estão com um quadro precário na sua estrutura física. Isso não combina. É necessário que haja uma melhor fiscalização nesse aspecto, que haja uma unificação até mesmo da estrutura das escolas, para que lá em Chapecó, para que aqui em Criciúma, para que em qualquer parte do estado de Santa Catarina, nós tenhamos, no mínimo, em termos de estrutura física um processo padronizado, porque não é possível a gente ter ainda escolas em condições precárias em que se deixa exclusivamente na mão dos pais a manutenção dessas escolas. Vemos alguns mutirões sendo realizados fora, indo, da infraestrutura, faz parte desse papel de fiscalização, e aí foi que o Tribunal de Contas entrou forte nessa discussão durante esse evento. Então, partindo desse princípio, desse contracente que a gente tem, quando a gente está colocando em algumas escolas com estrutura de ar-condicionado, com estrutura de internet, em outras escolas ainda cenários precários, isso é inadmissível no período em que nós vivemos hoje. Se falou muito também, Fabrício, sobre investimento, necessidade de investimentos cada vez maiores em creches, ensino integral, educação básica, enfim, essa base é importante. Eu entro até na questão da desburocratização do serviço público, Adote. Muitas vezes, o João Paulo toca no assunto importante da infraestrutura, que é necessária para o ensino de qualidade para professores e para a classe estudantil. Não pode, e não pode mais admitir no século XXI, que para trocar uma lâmpada deve ser quase um mês, porque não tem o produto em estoque, porque a Secretaria de Infraestrutura não dispõe do equipamento, porque daí passa por um processo de licitação, demora 30, 60, 90, 120, acaba o ano e aquela lâmpada que está lá queimada não é trocada. A gente se deparou agora com um ciclone, um ciclone extra-tropical em Santa Catarina que afetou residências, afetou ruas, enfim, espaços públicos e algumas das escolas, algumas das unidades de ensino em Santa Catarina, quer dizer, que não estavam em condições já de receber aula aí pelo interior, a gente percebe que uma chuva, não precisa nem ser um ciclone, uma chuva às vezes um pouco mais forte, já é capaz de comprometer todo o ambiente escolar de modo a fazer com que as aulas sejam suspensas às vezes até por uma semana, para que a casa seja de novo, digamos que colocada em ordem, entre aspas. Então é necessário sim investimento, discussão, debate, e agora tem um detalhe, nada disso que a gente diz aqui pode ser levado em consideração se lá na ponta da linha não tiver uma coisa chamada vontade política. E eu falei no bloco anterior sobre os nove candidatos ao governo catarinense, governo do Estado, agora no pleito de 2022, que esse seja um debate levado a sério. Muitas vezes se fala aí de educação, de saúde, de investimentos na segurança, o que os candidatos ao governo do Estado têm de proposta para o cidadão agora, para a eleição de outubro, será que teremos investimentos, de que maneira os recursos serão distribuídos para a capital, grande Florianópolis, do Estado de Santa Catarina no âmbito da nossa educação? É isso que todos nós gostaríamos de saber. Agora, teve uma participação que eu considero interessante durante o evento, que é da presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Ela falou primeiro que ela rebateu o mito de que ela acha que precisa ser derrubado o mito de que a escola pública era melhor no passado e ela disse que o Brasil já avançou muito nas últimas décadas na área educacional. Ela citou, por exemplo, que metade das crianças antes estavam na escola, isso até tem muito a ver com a fiscalização dos órgãos de controle que o Fabrício estava falando, que melhorou a situação, que não havia piso salarial para professores, não havia a Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, não tinha obrigatoriedade de matrícula e não tinha uma boa base nacional curricular. São questões que ela levantou para mostrar que o país já avançou, apesar dela destacar também que precisa avançar muito mais. Então, segundo ela, a educação hoje é melhor do que ela, por exemplo, na década de 1970. E ela também falou uma coisa muito interessante, que a educação, segundo ela, deve fazer parte da solução dos problemas, que não dá para colocar nas costas da educação, carregar um país nas costas da educação, mas, segundo ela, se a gente não conseguir priorizar a educação, a gente vai continuar a ter fome, ódio, violência e discriminação racial, por exemplo. Quer dizer, essas questões são muito importantes de serem discutidas, porque a gente pensa no imediato. Na realidade, a gente está formando o cidadão do futuro e a gente espera que daqui a 20 anos a gente tenha pessoas não só capacitadas para o mercado do trabalho, mas aptas a um convívio social melhor, mais humano, enfim, né? A gente tem, um ganote, que a escola é por onde, é o filtro de absolutamente tudo da nossa sociedade. Passa pela escola, vai à escola, volta da escola, é a questão do ambiente familiar, ele é levado para o ambiente escolar e o ambiente escolar devolve para a família a sua formação. Então, quando a gente está tratando da educação, vamos lá, começando pelas creches, que é fundamental que haja uma estrutura, há pouco a gente falou da participação das mulheres na política. Se nós não tivermos a inserção das mulheres em todas as atividades industriais, comerciais, profissionais e liberais, nós nunca vamos ter a inserção das mulheres no ambiente político. E nós só vamos ter a inserção das mulheres em todos esses ambientes quando nós oferecermos a essas mulheres a possibilidade de elas exercerem a sua atividade em um turno para no outro exercitarem a sua atividade materna, a sua atividade de mãe. Além disso, as crianças que estão em uma idade um pouco superior, aí vamos ao ensino básico. Enquanto nós não implementarmos no país um ensino básico com turno e contraturno de atividades, permitindo que as crianças permaneçam por mais tempo nas escolas, nós também não estaremos, nós estaremos ainda permitindo que essas crianças sejam ao mesmo tempo para determinadas famílias um problema porque precisa ter alguém com essas crianças e elas estão perdendo um tempo excessivo. Eu sou contra aquela carga massiva de educação, de alunos que das sete da manhã ao meio-dia, da uma e meia da tarde até às seis horas da tarde têm atividades que não sejam atividades lúdicas. Eles precisam ter no convívio, na atividade coletiva, fora a família, um ambiente em que eles possam ter também essa atividade lúdica. começando por esses aspectos, a gente vai se convigir na educação de oferecer isso que eu considero básico, isso que eu digo que precisa verticalizar no país esse tipo de atendimento, se a gente não fizer isso nós não vamos ter inclusão nem desses alunos no futuro e nem dos pais de hoje. Nós vamos patinar, nós vamos permanecer patinando no mesmo lugar. Eu gostaria de acrescentar aqui que a educação, a boa educação vem de berço. O cidadão já chega no ambiente escolar, na unidade de ensino, com a educação que os pais deram, que os familiares mais próximos deram. É muita responsabilidade para o educador hoje ter que cuidar primeiro de 30, 20, 30, 40, 50 alunos em uma única sala de aula. Segundo, a escola não muda ninguém, agora ela contribui muito para a formação do bom cidadão, para a sociedade, mais futuramente para o mercado de trabalho, para a inserção, enfim. E eu penso que com o passar dos anos, a entrevistada comentou aí que já mudou muito esse cenário em termos de qualidade, de avanço tecnológico, enfim, eu concordo. Eu penso que a tecnologia ajudou muito e é muito importante também a gente acrescentar aqui que a interação com o corpo docente, os diretores, o grupo de professores com os pais ou responsáveis, ela é muito importante também, que haja esse diálogo, essa interação, os encontros, a marcação de reuniões, de debates semanais ou mensais, como queira, enfim, eles devem acontecer realmente para que o acompanhamento daquela criança, daquele adolescente, nos estágios iniciais aí da vida, no âmbito educacional, eles possam realmente ser feitos aí de maneira que tudo transcorre realmente na medida como se espera. A tecnologia, como eu disse, ajudou muito, a gente vê hoje laboratórios aí nas unidades de ensino, agora o que falta muitas vezes é a questão de isonomia, por que uma unidade de educação tem X, Y, Z, tantas coisas, enquanto que aquela outra lá no cantinho, no interior, às vezes até numa área mais distribuída, não tem aqueles recursos, aquele suporte, aquela estrutura que a outra unidade possui. Então é isso que se espera também, que haja uma igualdade, uma isonomia nos equipamentos, nas unidades educacionais, de modo a oferecer ensino de qualidade e condição adequada de trabalho para todos esses profissionais de educação que têm o meu respeito, que eu admiro muito quem trabalha, quem está na ponta da linha, Gadotti e João Paulo, é uma responsabilidade duplicada, quando não triplicada, ter que cuidar em casa do seu filho. Agora vocês imaginem de 20, 30, 40 alunos em uma sala de aula, uma responsabilidade muito grande e, portanto, a valorização, acima de tudo, também é essencial para toda essa categoria. João Paulo, um dos pontos discutidos nos seminários, que inclusive tem a ver com a fala do Fabrício, é esse controle social. Inclusive, trouxeram cases de bem-sucedidos do Peru e da Holanda. Controle social, de acompanhamento dos recursos públicos mesmo, pais, gestores públicos e também órgãos de controle acompanharem de forma conjunta uma parceria para a gestão dos recursos públicos que são investidos nas escolas e no ensino. Fundamentalmente, é importante esse controle. Nós vivemos em sociedade e ela precisa estar no mínimo, se não controlada, mas ordenada. Só que não dá para dar ordenação, não dá para se esperar uma sociedade ordenada se nós não tivermos um controle sobre ela. Tema bem importante que o Fabrício colocou aqui sobre os avanços e destacado aí nessa fala que você trouxe, Gadotti, os avanços que nós tivemos. Eu considero natural que a gente tenha evoluído. Nós evoluímos em absolutamente tudo. Então, eu creio que nós ainda evoluímos, poderíamos evoluir mais, podemos evoluir mais em termos de educação. A gente já percebe que alguns estados trabalham melhor isso do que outros estados, mas o aspecto social, o ambiente em que esses alunos vivem, como é que você vai desejar uma melhor formação, ter o ambiente, seu convívio, familiar, se a família está em um processo falimentar em muitas ocasiões. Fabrício fala aqui com essa educação que a gente traz de casa e é pior quando a escola não contribui com essa educação que você traz de casa, quando ela desconstrói, e infelizmente nós temos isso num ambiente escolar às vezes. E se a gente pensar, tomar como base Santa Catarina que a gente já vê ambientes muito heterogêneos e desiguais com famílias, por exemplo, e lares que não são bem estruturados, digamos assim, a gente tem que pensar também no resto do país, em que a desigualdade é muito maior. Não dá para... Por isso, o papel importante da educação para suprir essas carências dos alunos, digamos assim, de casa, não é, João Paulo? A gente precisa ter a escola como um mecanismo que contribua, inclusive, na questão da educação. Eu sou de uma geração muito diferente de hoje, até fui convidado para falar em uma escola sobre atividade profissional, e eu faço uma brincadeira, eu coloco a minha foto num dinossauro. Eu sou um ser hoje, um dinossauro nesse ambiente de convivência para alunos de quinta, sexta, sétimo, oitavo ano, num ambiente... Às vezes, o linguajar é totalmente desconexo com aquilo que eles estão convivendo, mas o regime que a gente tinha familiar, ele era complementado na escola e, por vezes, hoje, nós temos o inverso, o ambiente familiar, ele não se complementa com o que se encontra na escola e o inverso também é verdadeiro. Ok, João Paulo e Fabrício, a conversa está boa, mas o segundo bloco chegou ao fim e o intervalo é rápido, mas a gente volta já. Estamos de volta com a edição esse, obrigado pela sua companhia. Ainda falando de educação, tema do segundo bloco, hoje eu converso com os meus colegas Fabrício Corrêa, da Jovem Pan Florianópolis, João Paulo Mester, da NDTV Criciúma. João Paulo e Fabrício, eu queria começar esse bloco falando sobre os impactos, reflexos da pandemia no ambiente escolar, na alfabetização dos alunos, por exemplo, as escolas ficaram fechadas um bom tempo em função da Covid, dos cuidados sanitários, e agora a gente percebe que o país, o Estado, enfim, os municípios, a gente está correndo atrás do prejuízo, vai levar um tempinho ainda para recuperar, não é, João Paulo? Essa questão da educação é o maior de todos os prejuízos que a gente teve, não é uma questão econômica, a questão de saúde fortemente impactada, sim, mas a questão da educação, veja, hoje nós estamos discutindo a inserção do indivíduo no processo de formação educacional, no ensino, cada vez numa idade menor, a gente está tentando aproveitar mais o tempo, o entendimento é de que o ser evoluiu a ponto de poder abreviar esse tempo tendo uma formação cada vez mais cedo, e aí a gente tem um ano, um ano e tanto de prejuízo, se não dois, e pior, isso foi foi uma ruptura no processo de evolução, então isso tem um prejuízo que eu não consigo dimensionar, quando é que nós vamos recuperar, quanto tempo nós vamos levar para recuperar esse tempo perdido, óbvio que não foi só aqui no Brasil, não só nós tivemos esse prejuízo, a humanidade como um todo teve esse prejuízo, mas sem dúvida esse foi o maior que a gente teve, vamos ter que correr atrás do prejuízo. E Fabrício, tem a questão dentro desse pacote da evasão escolar, que aumentou bastante no período. É, Gadoc, o período de pandemia não foi fácil para ninguém, inclusive para nós, para a nossa geração foi uma experiência nova, imagina para a criançada, eu tenho na minha casa a Isabela, a minha filha está com sete anos agora, mas há dois anos tinha cinco, depois seis, então você imagina um ambiente escolar virtual, com 30, 40 alunos e uma única professora tendo que lidar com toda aquela situação, conversa paralela, a falta de atenção da criança, que em sala de aula já é muito grande, imagine ali no ambiente escolar, aliás, no ambiente virtual, como a minha filha por exemplo participou, eu digo minha filha porque foi um exemplo prático aqui, eu acompanhei muito esse período da pandemia com ela, muito difícil, muito difícil, não é a mesma qualidade que está ali em loco, em sala de aula, presencialmente, e eu lembro que naquela ocasião muitos pais contestaram os critérios adotados pelo governo, pelo poder público, seja ele municipal ou estadual, a falta de critério em determinado segmento, abriam-se as portas, liberavam para acesso presencial, por que nas escolas também não, enfim, foi um assunto que dividiu opiniões, agora muitos pais contestaram muito naquela oportunidade, eu lembro que foi realmente uma dificuldade muito grande para todos nós, inclusive, a partir do momento que gradualmente essa liberação começou a ser feita, as crianças tendo que usar máscaras, álcool gel o tempo todo, as medidas sanitárias que foram tomadas de segurança, tudo isso foi uma novidade para todos nós, a gente volta lá no tempo, no nosso tempo de infância, quando que a gente imaginaria, passaríamos por isso, nós não passamos, por essa mesma situação, lá no início da nossa vida, essa criançada aí, daqui quando tiver a nossa idade, já vai ter história para contar, daqui a mais alguns anos, então foi tudo muito difícil, a força de vontade, eu penso que tenha prevalecido, os esforços dentro do possível, eles foram realizados pelos gestores, educacionais, por diretores, professores, enfim, toda a classe acadêmica, toda a classe escolar, enfim, os esforços também por parte de pais, para fazer com que os filhos não fossem tão prejudicados, agora, foi uma marca deixada, a gente espera que lá na frente não haja grandes consequências, é isso que a gente realmente espera. Agora, João Paulo, o Fabrício falou ali da questão da qualidade do ensino online, que as pessoas foram obrigadas a implantar durante a pandemia. Agora, a pandemia também, ela mostrou, ela evidenciou a questão, o problema da inclusão digital, né, muitos alunos não tinham condições de nem ter acesso a essas aulas online, não tinham computadores disponíveis, não tinham celulares disponíveis, quer dizer, a pandemia acabou mostrando que os cenários são muito diferentes, né, e que precisa de investimento público nessa área também. Sem dúvida, Ganotti, você colocou bem aí a questão, nós sentimos isso em Santa Catarina, imagine isso em outros estados, se nós vivemos, como alguns fazem questão de dizer, e eu orgulhosamente digo isso também, nós vivemos na Suíça brasileira, nós competimos, nós somos um estado que compete com São Paulo em vários aspectos, em números aí, a gente tem competido com aquele estado que é uma exceção do Brasil, que é o estado de São Paulo, então nós nos aproximamos disso, e inevitavelmente entramos no campo tecnológico, agora, a pandemia, ela apressou um processo, eu olho por esse aspecto, ela acabou apressando, vai deixar muita herança para que a sociedade em geral, não apenas aquela que está no dia a dia da educação, mas a sociedade em geral tenha uma inserção maior no mundo da tecnologia. Agora, de fato, lá no início do programa, quando nós falamos, como é que nós vamos considerar inserção tecnológica na educação, no ensino, se nós, muitas vezes, não temos a mínima condição de estrutura física de um ambiente escolar. Então, tem os aspectos positivos e aspectos negativos nessa questão. Fabrício, as realidades são muito diferentes, a gente percebe, como eu falei há pouco, no Brasil, então nem se fala, mas mesmo em Santa Catarina, se a gente considerar os maiores centros e as comunidades mais afastadas, rurais, realmente é um desafio para os municípios isso, governo do Estado também é lógico. Claro, a gente observa ainda em pleno século XXI as dificuldades sendo alcançadas, a gente busca superar barreiras, mas é tudo muito difícil, muitas vezes, a desinformação, a falta de acesso à era digital, se por um lado nós tivemos dificuldades para crianças que têm essa condição, têm esse acesso, imagine por outro, aquela criança em uma área com maior vulnerabilidade, menos assistida pelo poder público, quer dizer, foram muitas as dificuldades, essas dificuldades foram inúmeras nesse período de pandemia no que diz respeito ao âmbito escolar. Foi o que eu disse há pouco, a gente espera que lá na frente nós não tenhamos grandes consequências em relação a todo esse transtorno vivido em relação à calendária, qualidade do ensino, seja no ensino particular, no ensino público estadual, municipal, enfim, a gente espera que lá na frente a gente não sofra realmente com grandes consequências. Tomara que isso aconteça. Agora, a Assembleia acabou de aprovar uma emenda constitucional que muda a divisão do percentual do ICMS aos municípios e que tem a ver com a educação. Agora, é o seguinte, na prática é o seguinte, 35% da parcela reservada do ICMS reservada aos municípios vai depender da gestão dos indicadores de educação de cada município. É isso que vai definir quanto cada município vai receber dentro dessa parcela de 35%. Os demais, 65%, vai continuar dependendo da movimentação econômica de cada município, de cada um dos 295 municípios catarinenses. na prática pode ser muito positivo isso, que tende a estimular que o município tenha uma gestão cada vez mais eficiente da educação. Não é, João Paulo? Eu acho que essa adequação, essa PEC aí, ela encaminha para corrigir pequenas distorções que nós temos. Ela é pontual nessa questão do desenvolvimento social, na questão da educação, ela contribui nesse sentido e num país em que a gente está esperando tanto por uma reforma fiscal, por uma melhor distribuição desses recursos, essa proposta ela chega muito mais próximo da realidade vivida pelos municípios. Então, nesse contexto, eu acho que é a hora de fazer essas adaptações, é a hora de corrigir essas distorções e de dar, de estabelecer prioridade, de fato, com a divisão e a distribuição de recursos adivinhos desse tributo tão importante para o Estado que normatiza o retorno do dinheiro arrecadado nos municípios para os próprios. É importante esclarecer, Fabrício, antes da sua fala, é que esses recursos aí, eles não deverão ser obrigatoriamente investidos em educação, eles apenas dependem, a liberação maior ou menor é que vai depender dos indicadores do município, os indicadores educacionais do município. José Gadotti, é uma proposta de emenda constitucional que passou, inclusive, tramitou a Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Mérito, Comissão de Finanças, antes de 75, 25, agora discute-se aí, na verdade, se tem a intenção de colocar em prática 65, 35% aí, de acordo com os indicadores econômicos. Importante, como você disse inicialmente, uma forma até de fazer com que haja um certo incentivo para cada município de Santa Catarina, para que receba parte desse recurso oriundo do ICMS, e não só, para a educação, mas também para outras áreas importantes, a segurança de cada município, a gente tanto fala aí da questão de efetivo, aparato policial, enfim, para proporcionar segurança aí na vida do cidadão, do comerciante, que tem se conflito muito ainda, apesar dos índices terem diminuído de violência, em Santa Catarina e nos municípios em vários cantos do Estado, a gente percebe também outra questão importante a saúde, as equipes aí que precisam ter esse incentivo, essa estrutura, essa condição para prestar lá na ponta da linha um atendimento de qualidade para aquele paciente, para aquela pessoa que paga o seu imposto, enfim, é uma questão realmente que já melhorou, penso que sai de 25% para 35%, de acordo com o índice econômico, é um incentivo acima de tudo para que cada município possa apresentar resultados importantes para Santa Catarina diante do seu nível populacional, diante do que está sendo oferecido agora, o que está sendo proposto pela Assembleia de Jatua por meio da Comissão de Finanças. E, João Paulo, a gente espera, então, que haja, a partir de agora, uma competição entre os municípios nesse sentido, quer dizer, quem conseguir ter melhores índices na educação vai ter mais dinheiro. e realmente você falou, pode dar uma equilibrada aí, né, que o percentual, os valores recebidos pelos municípios não vão depender majoritariamente ou não tanto assim da movimentação econômica, os municípios mais pobres tendem a receber um pouquinho mais. Não é a única forma de a gente medir o melhor desempenho de uma e de outra administração, mas é mais um mecanismo que a gente pode utilizar como parâmetro na comparação com esses municípios. E, quando a gente fala da necessidade de um maior equilíbrio na distribuição de recursos, uma equidade social mais justa, uma equidade social, então a gente pode considerar que o que vem aí dessa proposta, o que tem nessa proposta é a correção de pequenas distorções que poderão ser medidas aí e, quando a gente fala de educação, é muito bom que a gente, que essa proposta que ela considere o aspecto socioeconômico como um todo e não pontual é quando a gente trata de educação, individualizando a questão de educação na formação do indivíduo apenas no ensino, mas no contexto em que ele vive. É nesse aspecto que, pelo que eu percebo, pelo que eu entendo dessa aprovação, dessa proposta de emenda à Constituição, isso ocorre. Voltando à afirmação da palestrante que eu citei no bloco anterior, que ela fala do mito de que a escola pública é inferior à privada, enfim, queria uma avaliação tua, a percepção tua em relação a essa questão da qualidade do ensino da escola pública se tem aumentado, como é que as pessoas têm percebido, como é que você percebe isso? Bom, Gadotti, eu posso falar que lá na década de 80, anos 90, quando eu fui aluno do Instituto Estadual de Educação, a maior instituição de ensino público da América Latina, inclusive, eu me orgulho de ter feito parte de um dos alunos, milhares de alunos que lá passaram, o ensino era de qualidade e eu digo até que continua sendo, continua sendo, passados os anos, aí eu volto naquela questão do advento da tecnologia, do ambiente escolar, dos laboratórios, investimento em computadores, enfim, o ensino bilingue é uma outra novidade se comparado com os anos 80 e 90, algo que o aluno quando tinha que fazer um inglês, por exemplo, o espanhol, tinha que pagar uma aula particular numa outra instituição, enfim, o ensino, ele avançou muito nesses últimos anos, a gente sabe que tem estruturas ainda precárias em Santa Catarina e eu não vou nem me estender para o interior, a gente vê aqui obras estagnadas na capital do estado, ilha e continente, que estão aí há muito tempo, inclusive sendo discutidas em sessões plenárias, Assembleia Legislativa por alguns parlamentares que levantam essa questão em tribuna durante as suas falas, então a gente vê assim, a questão da vontade política é muito importante, quando se há vontade política a coisa avança, quando não há, estagna, e o que a gente vê é uma falta, pelo menos essa é a sensação da falta de vontade política em relação a algumas instituições de ensino da capital, a gente não precisa nem avançar para o interior em relação a obras que estão estagnadas há bastante tempo, vou dar um exemplo aqui, colégio, o colégio do Estreito, o Aderbal Ramos, da Silva, uma das escolas mais tradicionais de Santa Catarina, não só da capital, e um outro colégio que está em obras há muito tempo é o colégio Getúlio Vargas, minha mãe estudou no bairro Saco dos Limões, que é um bairro já também bastante popular, um nível de população muito grande, então quer dizer, a gente não pode ver aí passar o tempo, dois, três, quatro anos, e essas escolas ainda seguirem com obras estagnadas de modo também a comprometer o andamento do calendário, se o governo diz que não, a gente percebe que atrapalha bastante, atrapalha, inclusive agora em outubro que tem ano vamos ter o pleito eleitoral, e a gente sabe que essas escolas recebem também eleitores para votar, então o transtorno também vai ser enfrentado em outubro, então Gadotti, a gente percebe que apesar desses problemas, o ensino avançou muito, a qualidade das escolas também, a gente vê aí investimentos sendo feitos, agora o que se lamenta às vezes, não vou nem generalizar, e não só em Santa Catarina, a gente vê isso também em outros estados da federação, é investimento milionário sendo feito e a obra, na sua contrapartida, sendo entregue a toque de caixa, de qualquer jeito, a obra é entregue daqui seis meses, um ano, já precisa fazer uma outra obra em cima para melhoria, então a qualidade do serviço também precisa ser dado um critério, ter um critério técnico mais aprofundado para que as empresas também sejam escolhidas de modo a fazer um serviço de qualidade. Agora, para fechar, eu queria falar um pouquinho sobre cidadania, falar um pouco sobre educação e sobre eleições, sobre educação para a política, como é importante crianças, adolescentes, jovens, serem a consciência de que elas precisam participar do processo de alguma forma, seja acompanhando ou até, talvez, depois se candidatando. É importante que desde cedo as pessoas tenham essa consciência, não é, João Paulo? É, como eu disse anteriormente aqui, fui a uma escola para falar sobre atividade profissional, enfim, sobre a cobertura nas eleições, e lá a escola organizou o Grêmio Estudantil. Eu acho que essa é uma das grandes propostas que a gente tem, os Grêmios Estudantis, onde pode-se formar os jovens, isso faz parte do processo de educação, acho que isso também é possível e é importante, eu vejo de quantas lideranças não atuais do movimento político, nós já, diríamos assim, nós já gastamos o estoque que havia de lideranças políticas que foram forjadas no movimento estudantil, hoje nós já praticamente não os temos mais. Agora, podemos inserir nessa questão de educação também o processo político vivido através do movimento estudantil organizado e não distorcido como infelizmente a gente teve em âmbito nacional, transformando isso num mecanismo partidário, acho que isso criou um desestímulo e fez com que muitos profissionais da área de educação passassem a ter uma rejeição a essa política dos gremios estudantis, mas eles na sua essência são um mecanismo que a gente pode inserir também nesse debate de educação, afinal de contas nós precisamos estimular os nossos jovens, o nosso futuro a participar do processo político. É isso, eu compactuo da opinião do João Paulo, penso que apesar do adolescente com idade inferior a 16 anos, as crianças, esse processo precisa entender de como se dá o processo democrático, o processo de escolha dos legisladores públicos por meio de debates, de encontros, em sala de aula, de modo a fazer com que eles entendam desde os primeiros passos em ambiente escolar, como se dá lá na frente aos 18 anos ou aos 16, ainda que de maneira facultativa, como é feita a escolha, que critérios devem ser adotados, o modo de analisar cada proposta, enfim, os interesses em âmbito coletivo, é bom que se diga, para que a gente fuja daquela questão do umbigo, tal candidato me oferece isso, então é nele que eu vou votar, as pessoas têm que começar a mudar, já mudaram, é bem verdade, muita gente, agora falta ainda um estágio longo para que a gente possa realmente avançar ainda mais essa situação, ano eleitoral, muita gente quer refazer do seu voto um instrumento de barganha, então é isso que a gente precisa mudar, mudar a cultura em nosso Brasil para que de fato o que se discute, o que se fala, seja colocado em prática, mas enfim, muito importante sim essa discussão, não só em sala de aula, mas em outros ambientes como o próprio parlamento, a gente vê aí, Gadotti, muitas vezes em câmaras de vereadores dos municípios, em Florianópolis não é diferente, o vereador Mirim, o papel do vereador Mirim no parlamento, tudo isso é muito importante, até para o ensinamento, já desde os princípios básicos diante de uma sociedade que a gente espera que seja cada vez melhor para todos nós. João Paulo e Fabrício, muito obrigado pela participação e pela conversa, foi muito boa, a edição extra fica por aqui, até a próxima, obrigado pela companhia. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau.